Música Propriedade industrial é tema de seminário no Superior Tribunal de Justiça A abertura do seminário sobre propriedade industrial contou com a participação de ministros do STJ e representantes de diversas entidades ligadas ao tema No centro dos debates, reflexões sobre o sistema mais adequado para os interesses de titulares de direitos de exclusividade, marcas e patentes O coordenador científico do evento, ministro Ricardo Vilas Boscoeva destacou a relevância do assunto discutido com os especialistas e juristas Esses momentos de reflexão e de diálogo são decisivos para que aumente a qualidade dos julgamentos e com isso a celeridade deles e a segurança jurídica Espero que seja útil para todos aqueles que participam dos julgamentos aqui no STJ para todos os operadores de direitos do país e para todos os que se interessam pelo desenvolvimento do país e pelo avanço da propriedade intelectual A mesa de abertura foi coordenada pela procuradora da Fazenda Nacional, Rita Dias Nolasco Ela ressaltou que a temática está ligada ao desenvolvimento do país e o debate no STJ contribuiu para dar mais segurança jurídica para o setor Precisamos que realmente haja cada vez mais incentivo à produção de marcas e patentes para que nosso país se desenvolva economicamente e esteja aí liderando e ocupando a posição que ele merece São temas assim realmente muito importantes e que o STJ dá a palavra final Então por isso a importância e a relevância de ser realizado aqui com a presença dos ministros ter essa possibilidade de diálogo acadêmico e com os profissionais que atuam na área O presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual destacou o papel do STJ na pacificação da jurisprudência relacionada ao assunto e exaltou a iniciativa da corte em realizar o seminário Os ministros do STJ demonstram muita sensibilidade em chamar para si um seminário onde podemos conversar, trocar ideias e enfim, tentar, se não solucionar esses problemas pelo menos conhecer os problemas melhor Durante o evento foram abordados em painéis de debate vários aspectos jurídicos relacionados à propriedade industrial como recursos repetitivos, negócios jurídicos processuais intervenção de terceiros e o filtro de relevância da propriedade industrial Poder trocar essa ideia com os ministros ouvir as ideias deles ou às vezes até as angústias deles e poder debater é sempre muito positivo E aí E aí E aí E aí E aí